Oi gente, eu sou a Neide e hoje eu trago pra você 3 sabores de geladinho barato, delicioso e de ótima qualidade. E fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te passar todos os detalhes de custo e rendimento dessa receita. Então, bora lá pra nossa receita de hoje! E pra começar nossa receita, eu tenho aqui na minha bacia 4 xícaras de chá de açúcar refinado. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de liga neutra. A liga neutra é esse pózinho branco e bem fininho, que vai ajudar na cremosidade do seu geladinho e principalmente vai evitar cristais de gelo. A liga neutra você vai encontrar em qualquer loja que vende produto pra sorvete ou em loja de confeitaria. Agora eu vou misturar tudo. Eu misturo a liga neutra no açúcar porque fica mais fácil pra dissolver ela. Como vocês viram, ela é um pózinho bem fininho. Então, dessa forma, vai ficar mais fácil pra dissolver. Já deixei tudo bem misturadinho e agora eu vou transferir isso tudo pra uma panela grande. Você também pode fazer esse processo direto na panela. Eu não fiz aqui, gente, porque a minha panela é muito alta. E aí não ia dar pra vocês verem direito. Agora eu vou acrescentar 2 litros de leite integral e 1 litro de água. Agora eu vou misturar tudo até eu parar de sentir o açúcar no fundo da panela. Agora que já está tudo bem misturado, eu vou levar a base ao fogo. E pra você que ainda tem dúvida se precisa ferver essa base, essa base precisa ser fervida sim, gente. Ela não vai leite condensado e nem creme de leite. Então, pra que seu geladinho fique bem cremoso, tem que ferver tudo junto. Vou deixar minha base no fogo até ela começar a ferver. E não precisa ficar mexendo muito, não, gente. Só de vez em quando. Minha base começou a ferver. Chegando nesse ponto, eu vou abaixar o fogo e vou deixar no mínimo. E vou deixá-la fervendo por mais 2 minutos. Minha base já ferveu por 2 minutos. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar ela esfriar completamente. Com essa base você pode fazer vários sabores. Você pode usar pra dar sabor o pó de sorvete, suco em pó ou frutas. Minha base já está completamente fria. E eu dividi ela em 3 partes iguais. Isso porque eu vou fazer 3 sabores diferentes. E o primeiro sabor eu vou fazer com pó de sorvete sabor uva. Aqui eu tenho 1 litro e 250 de base. Pra cada 1 litro, eu coloco 2 colheres de sopa cheia de pó de sorvete. Como aqui eu tenho 1 litro e 250, eu coloquei ela bem cheinha. E aqui você pode fazer das duas formas. Pode misturar com a ajuda do fuê ou pode bater no liquidificador. E aqui você vai ter que misturar até dissolver bem o pó. Já dissolvi bastante o pó de sorvete. E olha como ele fica, gente. Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha como ele fica super cremoso. Essa base, ela é maravilhosa. E pra cada geladinho, eu vou precisar de 100ml de base. O saquinho que eu vou usar é esse de 4x24. Vou colocar o funil dentro do saquinho. E vou transferir a minha base pro saquinho. Olha que cor linda, gente. E pra fechar é bem fácil. Dedo no meio do saquinho. E vou descer o outro dedo até chegar ao líquido. Assim eu vou tirando todo o ar. Chegou no líquido, é só girar. Depois eu venho com um pedacinho de fita. E vou dar 3 voltinhas. E aqui eu vou dar 3 nozinhos. Lembrando que o primeiro tem que ser bem apertado. Pra não correr o risco de vazar. E pra fechar o geladinho, você pode amarrar com o próprio saquinho. Ou se você tem alguma dificuldade, você pode usar a fitinha. Fica bem mais fácil. Vou cortar esse excesso de fita. E o excesso do saquinho. E olha como fica, gente. E vamos para o nosso segundo sabor. Pro segundo sabor, eu vou usar o pó de sorvete sabor nata. E a mesma quantidade que eu falei pra vocês, ó. Como eu tenho 1 litro de 250, eu vou colocar 2 colheres bem cheias. Se fosse 1 litro certinho, eu colocaria 2 colheres de sopa rasa. E agora é só misturar. Já dissolvi bem o pó de sorvete. E ele vai ficar assim, ó. Esse sabor, gente, fica muito gostoso. E é a mesma quantidade. Pra cada geladinho, eu vou precisar de 100ml de base. E agora é só transferir pro saquinho. Pra fechar, é o mesmo esquema. Dedinho no meio. Vou descer até o líquido, pra tirar todo o ar. Chegou no líquido, é só girar. Girei. Agora eu vou vim com um pedacinho de fita. E vou dar 3 voltinhas. E agora 3 nozinhos. Vou cortar esse excesso de fita. E o excesso do saquinho. E já está prontinho. E pro nosso terceiro sabor, eu vou usar o pó de sorvete sabor maracujá. Vou colocar 2 colheres bem cheias. 2 colheres de sopa. Agora é só misturar com a ajuda do fuê. Lembrando que eu dividi a minha base inteira em 3 partes iguais. E cada parte deu 1 litro 250. Já dissolvi bem o pó de sorvete. E ele fica assim, ó. Bem cremoso. Olha que qualidade, gente, essa base. E agora é só encher o saquinho. Já enchi todos os geladinhos. E agora eu vou levar pra congelar. Meu geladinho já ficou pronto. E agora eu vou cortar um pra você ver como ficou essa delícia. E olha que cor linda que fica esse geladinho. E ele fica, gente, bem macio. Olha que maravilha que ele fica. Fica super cremoso. E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita 15 reais e 30 centavos. Renderam 36 unidades. Então 15 e 30 dividido por 36, cada unidade vai sair a 42 centavos. Sugestão de venda, 1 real e 50. E a validade desse geladinho é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Tchau! Tchau!